Doutor, eu pergunto, é visual a diastase? Essa questão, a gente olhando, dá pra ver que... Dá, dá, é nítido. Mesmo pequenas diastases, a gente já percebe. O que acontece é que, como eu falei, essa diastase pode ser em menor ou maior grau. Quando ela é de menor grau, ela normalmente acomete o abdômen inferior, do umbigo pra baixo. Então, por exemplo, o que é rotina, o que é mais comum? É uma primeira gravidez, esticar os músculos pro lado e quando voltar, ele precisar de uma correção do umbigo pra baixo. Nesse caso, seria o diastase que a gente precisa corrigir em menor grau. É normalmente feito numa mini-abdominoplastia. Numa segunda gravidez, há um relaxamento ainda maior, numa terceira maior ainda. E aí já são casos que, às vezes, pra corrigir, já tem que corrigir junto uma hérnia de umbigo, fazer uma abdômenoplastia total associada. Você tá muito caladinho, Serginho. É, não, é. Estão querendo me calar aqui. Quando não é recomendado essa cirurgia de correção da diastase? Tem algum caso específico que, pelo menos, é adiável, pode ser pensado depois, é o momento? Como que é? É claro que trata-se de uma cirurgia eletiva. Então, pra fazê-la, a paciente tem que estar com a saúde em dia, os exames têm que estar normais. Eu procuro esperar até uma estabilidade da paciente. Então, como são alterações pós-diastacionais, no início dessa fase, a paciente passa por modificações hormonais, peso, alteração da camada de gordura corporal. Então, é muito comum a paciente ter essa instabilidade, essa mudança muito grande no início. Eu prefiro que já haja uma estabilização. Então, que a paciente já possa estar com a cabeça voltada nela mesma. Eu acho que é importante, no período pós-parto, ela tá com o bebê, tá cuidando do bebê. É uma fase de uma ansiedade muito grande pra mulher, porque são modificações da rotina, modificações nos cuidados com o bebê. Então, eu prefiro que passe essa fase pra ela estar mais tranquila, podendo olhar pra si mesma. Que as alterações hormonais e do corpo já estejam estabilizadas, pra gente poder fazer uma cirurgia pensando numa cirurgia de um tempo só. De resolver tudo de uma vez só. Caso ela faça uma cirurgia antecipada, antes dessa hora, ela pode estar corrigindo aquela alteração. Mas como ela ainda vai sofrer modificações, ela precisar de uma segunda depois. Então, eu tenho a tendência de esperar todas as modificações e fazer uma cirurgia só. Os planos de saúde acabam cobrindo isso ou não, doutor? A diastase cobre, tá? Na maioria das vezes, essas outras modificações associadas, o convênio não cobre. Mas a correção da diastase, do relaxamento muscular, como todos sabem, não ser só uma cirurgia estética, ser funcional também, ela é coberta. Por causa disso, não é só a parte visual. A parte visual aparece, como você me perguntou. A gente vê nitidamente quando a paciente tem a diastase só do umbigo para baixo, pelo relaxamento que causa, pela projeção que causa. Ou quando essa diastase está acima também. Mas não só por essa questão estética, pela questão funcional para a mulher, por equilíbrio do corpo. Então, os convênios entendem que é uma cirurgia que eles têm que cobrir. Eu tenho uma pergunta aqui também. O pessoal está mandando a Vanesca. Obrigada, querida, por participar do seguinte. Essa barriguinha de pochete, isso seria a diastase? E ela pergunta, com quanto tempo pode fazer a cirurgia depois que tem o bebê? Então, vamos lá. Essa pochete, ela pode ser por diastase ou não. Aí a gente tem que ver a história dessa paciente. Se ela não teve nenhuma gravidez, muito provavelmente não é. Muito provavelmente é aquela gordurinha localizada, que aparece mais nessa região, que tem algumas dobrinhas hoje muito vinculadas ao jeito da mulher se vestir. Então, aquela calça sempre apertada no mesmo lugar, a gente dá o exemplo da calça jeans, né? Sempre apertada, mais baixa. Ela acaba promovendo, com o uso diário de muito tempo, acaba promovendo um acúmulo bem específico daquela, como ela disse, pochete. Agora, se ela já teve gravidez, se a gente examina e percebe que o músculo não está encontrando um com o outro, aí sim a gente chama de diastase e precisa dessa correção. Agora, o tempo, desculpa, o tempo ideal, a cirurgia de abdômen, a cirurgia de mini-abdômen, a cirurgia de diastase, a gente tende a esperar pelo menos três meses, no mínimo três meses pós-parto. Idealmente, seis meses pós-parto. A cirurgia de mama pós-gravidez, a gente tende a esperar no mínimo três meses depois da última amamentação e, idealmente, seis meses após a última amamentação. Uau! Tem uma outra pergunta também. O que fazer antes da gestação para evitar ou diminuir a diastase? É, aí, o principal é a questão do peso. Se a paciente puder controlar melhor o peso, ela vai ter menos repercussão. Agora, a diastase, ela vai acontecer em graus variados, mas vai acontecer de qualquer jeito na gravidez. Não por causa de um cuidado que ela tem ou não, mas por causa do crescimento do útero. Então, esse útero vai precisar empurrar a musculatura para os lados para crescer. Então, assim, é uma alteração que o nosso corpo faz inteligentemente para ser viável a gravidez, senão não seria. Se o músculo continuasse preso um no outro, o útero não cresceria, a gravidez não iria evoluir. Então, para evoluir, tem que ter essa alteração e ela vai acontecer em todas as mulheres. Agora, o grau que vai acontecer é que é variável. Muitas vezes, a paciente tem uma genética tão boa, ganha pouco peso, ela vai ter uma alteração tão discreta que nem é passível, nem é necessária a correção. Mas uma segunda gravidez, uma terceira gravidez, muito provavelmente é muito comum precisar. Tem uma filha aqui, a Elisete, de 9 anos e vou me casar em dezembro e pretendo ter mais uma filha. Ela pode fazer a cirurgia? Pode. Ou é melhor esperar, doutor? Ela pode fazer. O que eu converso no meu consultório é o seguinte, todas as mulheres podem ter o sonho de ter filho ou de não ter. Essa programação, ela muitas vezes se dá como a paciente quer, mas muitas vezes não. A gente não consegue prever o futuro. Então, o que eu falo com minha paciente é, você está tentando ter filho, você está programando ter o filho agora ou ano que vem? Espere, tenha esse filho para depois fazer uma correção já definitiva. Não, eu não sei quando, eu imagino que eu vou ter, eu posso ter. Então, pode sim fazer a correção, estar bem consigo mesmo, corrigir as alterações e depois, caso tenha alguma outra gravidez, pode ter essas modificações novamente. Então, a cirurgia, ela corrige aquele momento. Ela vai ficar com as estruturas bem posicionadas naquele momento pós a cirurgia. Não quer dizer que não possa precisar novamente, caso tenha uma nova gravidez. Entendi. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.